Olá galera, vocês devem estar se perguntando, o doutor Z começou a filmar agora a rua? É galera, olha que boquê de flor natural! Gente, eu estou aqui fazendo minha caminhada, como de costume, e me deparo com um boquê de flores dessa. E aí a gente se pergunta, quem adubou, quem regou, foi Deus. Deus nos proporciona essa beleza, que não tem jardineiro que consiga fazer galera. Olha para aqui galera, olha que lindeza galera. É, não tem jardineiro que consiga fazer isso. Não tem fertilizante, não tem adubo, não tem sombrite, não tem estufa, não tem nada galera. E olha aqui na beira da pista, aqui no meio fio. E aí vocês, há de concordarem comigo, que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. E é isso aí, eu vou deixar esse boquê de flores para todos vocês que gostam de admirar a natureza. E de forma bem simples, é isso aí galera. Esse boquê de flores é exclusivamente aqui para nós aqui do canal. E principalmente amantes de flores. Eu amo os animais, amo as pessoas e amo as flores. Né galera, olha que boquê de flor lindo, 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 lindo. Ah sim, você que conhece essa planta, dá o like aí e faz um comentário a respeito dela, nome, região. Então, ajuda aqui, ajuda aqui a gente aqui no nosso canal, para nós tentarmos identificar essas obras-primas da natureza. E que o nosso Deus permite que nós sempre... Vem aí galera, no meio da pista esse boquê de flor, né? É muito lindo. E aí a gente só tem que contemplar, encerrar aqui o vídeo, nesse zoom maravilhoso aqui para vocês. E é isso aí, curtam, compartilhem, dê o like. Que é isso aí, eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a vocês aqui no canal por ter essa sensibilidade dos meus vídeos que eu posto aqui para vocês. Até os próximos vídeos e até lá galera. Tchau, tchau.